Você está assistindo Líder Piauí. Oferecimento 35 anos CITILAR, 35 dias de ofertas imbatíveis. Aproveite! Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Fundação José Elias Tágera, cidadania a serviço da vida. Eu começo o programa de hoje com uma mensagem que diz o seguinte, Quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam. Enfim, o mundo fica de bem com você. Nunca se esqueça, o mundo exterior é o reflexo do universo interior. Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Líder Piauí aqui pela TV Antena 10. Hoje, nós vamos contar a história de quem resolveu empreender pela internet. Você vai conhecer a trajetória de sucesso do empresário André Alencar, pioneiro na criação de provedores de internet aqui em Teresina. Esta semana foi comemorado o Dia do Administrador. Nós conversamos com o administrador Carlos Henrique, que já presidiu o Conselho Regional de Administração aqui do Piauí, e ele fala sobre os desafios da profissão. No quadro, líder de Ronda, um bate-papo descontraído com a vereadora Teresia Medeiros. E ainda, vamos contar a história de três jovens que idealizaram uma revista, que reúne arte contemporânea, cinema e muito mais. E ainda, um projeto que traz a arte pela cura. Tudo isso e muito mais no programa Líder Piauí deste domingo, que começa a partir de agora. Vida realmente é uma vida que foi, e é muito difícil, mas é com muito amor, é com muita alegria, e tudo que eu faço na minha vida é com muita paixão, é com muita dedicação, eu faço com muita intensidade, porque realmente eu faço o que eu gosto. É um profissional importantíssimo, para que a gente possa estar galvando dias melhores, e os administradores do Piauí cada vez mais têm esse espaço reconhecido e preservado. É quem consegue se adaptar melhor, quem consegue aprender melhor a se sair das dificuldades. E antes de começar o programa, se você tem sugestões para a gente, mande o seu e-mail, liderpiauí, arroba antena10.com.br. A nossa produção está cuidando e criando novos quadros, aguardem breve, teremos muitas novidades, feitas com muito carinho para você, que é o nosso telespectador. Esta semana foi comemorado o Dia do Administrador. Nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o trabalho e os desafios deste grande profissional. Conheça agora um pouco mais sobre o perfil e a história de vida do administrador Carlos Henrique. Veja! Na última terça-feira foi comemorado o Dia do Administrador. Profissional que tem um papel brilhante, na verdade a gente pode dizer que é um líder que administra pessoas. Hoje a gente vai ter a honra de conversar com o Carlos Henrique, que é formado em administração pela Universidade Federal do Piauí, e que tem toda uma história para contar para a gente com relação a essa profissão. Primeiro, seja bem-vindo ao nosso programa. Como é que começa a tua paixão pela administração? Foi algo que já veio de família? Como é que você começa a pensar em trilhar essa carreira na tua vida? Primeiro, obrigado, Ito, pelas boas-vindas. Olha, já são 27 anos de formação. Eu tenho na família muito a questão do serviço público. Meu pai foi servidor federal por 37 anos, engenheiro civil, e eu tinha desde garoto aquela paixão pela engenharia, sem dúvida nenhuma. Mas um irmão dele, que chegou a ser general do exército, morava no Rio de Janeiro, caçado na Revolução de 64, quando comandava a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ele, nesse tempo duro, vamos dizer assim, ele fez a administração pública na FGV, passou a ser professor da FGV e, nas suas muitas vindas à Teresina e o acompanhando, ele começou a me falar, a me mostrar a profissão, a ciência da administração, e eu fui me apaixonando, me apaixonando. E resolvi fazer a administração por entender que tinha a ver muito comigo, a questão da liderança, a questão de trabalhar com pessoas. E, na minha época, eu fui fazer a Universidade Federal do Piauí no campus do Ministro Rezbeloso, em Parnaíba. Formei em 88, voltei para cá e entrei no Serviço Público do Estado, hoje em GERP, extinta a Companhia de Desenvolvimento do Piauí, e fui galgando várias missões, vamos dizer assim, dentro da administração pública. Entre essas missões, você esteve envolvido na criação do Conselho Regional de Administração, que até então era vinculado à cidade de Fortaleza. chegando a presidir entre os anos de 2007 e 2010. Exatamente. Bem antes, a gente fez um grande movimento, aqui vale registrar o trabalho, o empenho muito grande dos administradores, Cristóvão e professor Manuel Teófilo, com vários colegas administradores, numa busca, num trabalho para justificar, caracterizar a emancipação, a saída do C.R.A. do Ceará, nós éramos vinculados. Em 2003, isso se tornou realidade. Em junho de 2003, o presidente do Conselho Federal de Administração, à época o administrador Rui Otávio, veio aqui, deu posse a uma comissão de instalação do C.R.A. do Piauí, e nós fizemos parte daquela comissão, o que muito nos honra, o que muito nos orgulha, de ter participado da implantação de um conselho, que agora completou 11 anos. Fui quatro anos presidente do C.R.A. do Piauí, foi na nossa gestão, e isso eu faço questão de frisar, porque é de cheio de orgulho mesmo para qualquer administrador de ter liderado uma equipe de conselheiros e de colaboradores do C.R.A., que, por exemplo, inaugurou a sede própria que nós temos hoje, a Casa do Administrador, uma das mais belas sedes de conselhos profissionais que o Piauí tem, sem dúvida nenhuma. Então, nós temos, assim, uma campanha nacional no Conselho Federal, lançada no país, que é buscar a gestão profissional dos serviços públicos. A partir do momento que você profissionaliza a gestão dos serviços públicos, está garantindo o serviço de qualidade e a satisfação, o bem-estar do cidadão, sem dúvida nenhuma. O campo de trabalho do profissional de administração em Teresina, no Piauí, é um estado que tem dado oportunidade para o surgimento de novos profissionais e lugares para que eles atuem? Sem dúvida, sem dúvida, que nós temos tido uma crescente busca, uma crescente valorização do profissional. O Piauí, ele ficou, vamos dizer assim, um tempo parado, Teresina também, e hoje nós temos um ritmo de crescimento acelerado e as indústrias, as empresas, as organizações, as instituições públicas, elas precisam prestar bons serviços. E esses profissionais começam a ser vistos de maneira diferente, sem dúvida nenhuma. A maior prova é que hoje nós chegamos a quase 4 mil profissionais registrados, habilitados legalmente a desempenhar a profissão da administração no estado do Piauí, e estimamos que temos quase a metade disso fora, ou trabalhando de forma ilegal, ou trilhando em outras carreiras profissionais, em outros ambientes de trabalho. Carlos, parabéns pelo teu trabalho, pela tua história, em nome de todos os administradores, feliz dia do administrador para você e toda a classe. Pois é, eu agradeço também os parabéns e fico os parabéns a todos os administradores. E o ENAP, para concluir, ele foi um grande evento que teve na sua concepção a questão do planejamento e da estratégia de como chegar naquele seu objetivo. Foi um evento super prestigiado, palestrantes locais e nacionais, que abrilhantaram, sem dúvida nenhuma, aquele que foi a décima edição de um evento já consolidado no calendário de eventos do estado do Piauí. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, você não pode perder. Conheça a história de três jovens que idealizaram uma revista que reúne arte contemporânea, cinema e muito mais. Não saia daí, programa Líder Piauí. Volta já!